Hora que a bancada se une naquela solidariedade, mesmo sendo rivais. Porque o Toledinho perdeu o título mais uma vez em casa por causa de apito e a gente vai mostrar os melhores momentos do jogo com o Havaí. Foi um jogo, uma lua cheia linda, eu assistindo com meus meninos e um amigo, o Virlene. E a gente teve uma grata surpresa de um pênalti que não existiu. O jogador do Havaí, ele tromba do jogador do Américo. Um pênalti inexistente. Então a gente já vê que o sobrenatural de Almeida, e o Cavicchioli pega muito bem, o sobrenatural de Almeida já estava dando a entender que a Chapecoense seria campeã de qualquer jeito e a gente viu isso no desenrolar. O Américo foi tomando conta da partida, fez um brilhante primeiro tempo, fez um brilhante primeiro tempo, vai ter esse golaço aí agora do Rodolfo. Pegou na veia, Rodolfo voltando a ser aquele jogador do começo da temporada, depois da contusão deixou um pouco a desejar, mas é um ótimo jogador, aguenta a Série A. E aí o Américo foi... O que eu falo e comentei no meu compagno até o outro dia, a importância dos jogadores de trás do América na construção de jogadas. Você vê que a ligação direta, o lançamento é saber onde o companheiro está. Isso é uma forma de julgar que é muito difícil de se conseguir e que o Liska conseguiu. A gente destaca muitos jogadores de frente do América, eu falo sempre, a turma de trás também joga direitinho. Que já poderia ser o segundo, e logo em seguida o Adermir faz o segundo gol. Aí estava lindo, maravilhoso, né? Eu não me lembro certinho se nessa hora a Chapecoense já tinha levado o gol e estava empatado. Foi o golaço do Rodolfo e depois o Adermir e do Juninho. Nesse momento estava empatado ainda, lá em Chapecó o jogo estava empatado, e o título já estava indo para o América. É, mas aí eu acho que é aquilo que o internauta falou aí, o nosso rapaz que nos acompanha, né? Aí tem que matar o jogo, gente. Teve chance para fazer 3-4, faz logo, e volta para o segundo tempo o outro time. O América volta um pouco desligado, tem essa chance aí, mas depois o Havaí começa a dominar ali, e eu falei, ó, o Havaí vai acabar... A entrada do Valdívia? Hã? A entrada do Valdívia deu uma movimentação ali. Não, mas nem foi tanto isso, o Valdívia é mais esperto do que os outros que estavam lá. E o gol é impedimento, gol é impedimento. Foi o gol que tirou, um dos gols, né, que tiraram o título do América, porque o pênalti da Chapecoense também que não existiu. Então foi uma série de erros da arbitragem. Parabéns ao grupo do América, o Lisca tirou tudo que podia de vocês, parabéns à diretoria, o América foi o campeão brasileiro, o campeão brasileiro moral. O sobrenatural de Almeida, aquela nuvem negra que tem na CBF e que define alguns campeões, é que fez esse resultado se inverter. No meu coração, o América é campeão. Agora, podia ter tido uma atitude um pouquinho mais forte no segundo tempo para não depender do sobrenatural de Almeida. Correto, Toledinho. Está aí o Lisca saindo entristecido depois de tudo que aconteceu, que a gente vai ver agora na sequência, que foi a vitória da Chapecoense sobre confiança por 3 a 1. O Toledinho não quer nem ver. Eu estou irritado com isso aí, tá? Eu estou irritado. Por quê? A Chapecoense não precisava disso, né? Ah, ela precisou. Ela precisou do América ter perdido 15 pontos por conta da arbitragem. Falar que a Chapecoense merecia, igual o Lisca falou, é um erro. É, não, eu estou falando. A Chapecoense é um dos clubes de destaque do futebol brasileiro e fica vergonhoso para um time comemorar um título. Dessa forma, e não falo só para essa rodada. Pontos da América, só a vitória sobre ela aqui já nos daria o título. Agora, o pênalti do jeito que foi, o cara estava saindo da área. O jogador do confiança faz uma disputa por espaço. O cara se joga, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Ape deve pensar um pouquinho. Eu acho que tudo isso mostra a limitação da nossa arbitragem, principalmente. Acho que a nossa arbitragem no país também tem, sim, o fator de prejudicar alguns clubes, mas eu acho que a nossa arbitragem foi muito horrível também, porque o Cruzeiro também foi muito prejudicado em vários jogos. Se eu for estar aqui agora... Desculpa, o Cruzeiro foi, o Atlético foi, mas a gente está vendo o lance agora da Chapecoense. Vamos dar uma focada aqui, senão o telefone vai ficar maluco. Não foi pênalti. Eu vi por vários ângulos, várias câmeras. Não foi pênalti. Agora, o que é que acontece no Brasil também? Os hábitos são ruins e estão viciados em VAR. Então, você pega um sem VAR, ele não sabe mais apitar. Ele não sabe mais apitar. Olha o povo. Ih, olha lá. O que é, Toledinho? Saiu no quadro, deixou todo mundo aqui. Tem um negócio muito legal aqui, ó. Vendido. Só que está aqui, não é nossa, não. Pode vir buscar, Chapecoense. Vice-campeão, não é o América. Você é Libertadores. Hã? Você é Libertadores. Hã? Você é Libertadores. O que é que essa taxa está fazendo aqui, Léo? É porque a Libertadores é do SBT, o Teodorozão, você é por isso. Ah, Leopoldo, eu estou achando que era a taxa vice do América. Eu estou louco. Quem dera. Estou louco. Vamos ver.